Pam-pam, pam-pam, panodan-anana Salve rapaziada, aqui é Razuke com o Deus de Watari e o jogo Lego Jurassic World Vamos para o Red Brick x 8, o Red Brick que multiplica suas moedas por 8 Eu pulei a vezes 6, né, era pra mostrar na ordem, mas eu passei batidão, pelo seguinte motivo, o multiplicador vezes 6 você tem que ter um pterodátilo, ou pterossauro, sei lá como eles chamam aqui, um pterodátilo, aquele que voa pra pegar, e é mais difícil e não vale a pena, a diferença é pouca, tá ligado, de dinheiro. O vezes 8, que multiplica por 8, é 4 milhões, e o que multiplica por 6, é 3 milhões, então vale mais a pena você pegar um milhãozinho a mais e comprar direto vezes 8, que é bem mais fácil de pegar. Enfim, a localização do Red Brick é aqui, deixa eu mostrar o mapa mais amplo aqui, em Isla... eu agora esqueci o nome dessa ilha, Isla Nublar, eu tô falando tudo errado, é Isla Nublar e Isla Sorna, tá certo. É Isla Nublar, Isla Nublar, Jurassic Park aqui, nessa parte, nesse setor aqui, que é o território dos herbívoros, beleza? Muito fácil de pegar, você só precisa ter um pterodátilo, na verdade aquele pterodátilo bebê, ele resolve, você não precisa ir lá e spawnar um pterodátilo não, um triceratopsis, perdão. Você precisa ter um triceratopsis bebê, ou então um pachcéfalo, né? Eu vou usar o triceratopsis bebê, que é o mais comum, todo mundo tem. A gente vai quebrar isso aqui, isso. Agora você vai precisar de um personagem que tenha luz, pode usar o Timmy, ou pode usar o Ian, ou qualquer um que tenha, que consiga iluminar aqui. Lá dentro tá o Red Brick multiplicador por 8, valeu? Olha lá, se eu ver aqui em Extras, ele tá habilitado aqui, pontuação vezes 8, disponível para compra. Agora eu vou mostrar pra vocês, pra quem não sabe, pra, sei lá, pra quem tem dúvida, como faz pra comprar e ativar esse bloco de ouro. Eu vou viajar pra cá, ó, centro de visitantes, cadê? E vamos pra lá? Lá dentro que a gente compra esse Red Brick por 4 milhões, tá? Você precisa ter 4 milhões de moedas, eu tenho 4 milhões e meio, então eu já consigo comprar. A gente vai entrar aqui no centro, do lado direito, peraí, lado direito a gente vai acionar essa maquininha aqui, que mostra pra gente os Red Bricks, ó. Tem vezes 2, vezes 4, que eu já tenho, vezes 6, que eu pulei, e o vezes 8 custa 4 milhões. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, o vezes 10 custa 5 milhões só. O caso é que os Red Bricks, que multiplicadores de pontuação, eles são escalionáveis. Escalionáveis. Escalonáveis. É escalonáveis ou escalonáveis? Não, escalonáveis. É, escalonáveis. Tá vendo? Se fosse canal de língua portuguesa aqui, já ia tomar um dislike. Mas, enfim, comprei, né, por 4 milhões. E, como eu disse, ele é escalonável. Escalonável. Se você olhar no cantinho ali, ó, abaixo do personagem, lá em cima, lá, ó. Tá vendo que tá mudando ali? Tem um marcado ali, X8, que é o meu multiplicador vezes 4, e o meu multiplicador vezes 2 em ação, né? Vezes 4, vezes 2, dá 8. Agora, se eu vier aqui, aperto Start, vem em Extras, a gente vai achar o Red Brick aqui. Pontuação vezes 8, vamos mudar de desligado pra ligado, e tá funcionando. Vamos lá. Agora, então, eu tô multiplicando as minhas pontuações vezes 2, vezes 4, e vezes 8, que dá, né, 6, 8, vezes 8, 64. É isso. Então, só de andar nessa salinha aqui, ó, que tem pouquíssimas moedas, eu já consigo ganhar muita grana. Vamos fazer o teste do T-Rex, né, que é o que a gente sempre faz aqui quando tem multiplicadores. Cadê? Fazer o estágio bônus do T-Rex aqui. Ok? Ele tava multiplicando vezes 8, eu consegui 700 mil moedas. Agora, vamos ver quantos Studs eu consigo aqui. Vamos ver, vou dar o máximo aqui, hein, pra conseguir. Vamos lá, já no começo já tá com 300 mil. Vou mudando o cabeçado no Jeep aqui, que ele vai multiplicando mais. Bom, enquanto a gente contabiliza aqui, já passou de 1 milhão. Eu vou agradecendo aí aos inscritos no canal, muito obrigado pela parceria de verdade mesmo. Não é conversão de marketing, realmente, eu sou muito grato a vocês, né. O canal é pequeno, mas tem os melhores aí, os melhores inscritos, os melhores parceiros aí que um canal pode ter. E disso eu tenho muito orgulho. Se você não é inscrito, vai lá no canal do ExoTile e dá uma olhada no nosso conteúdo. Mais de 1.600 vídeos, né, fazendo aí o maior canal de LEGO do Brasil e quem sabe do mundo em conteúdo, né. Em quantidade de conteúdo. Valeu? Bom, fui meio mal, mas consegui 4 mil e... Ixi, já passei 5 milhões, já posso comprar o Stuntz vezes 10. Olha aí que sucesso. He he, da hora. Muito bom. Então tá, é isso aí. Já falei, já agradeci, até o próximo vídeo. Não sai do deslatar e senão você vai perder tudo sobre Jurassic World. Essa maravilha dos videogames modernos. Falei ou não falei? Tá, falei, falei então. Tchau. 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 Tchau.